Olá, meu povo bonito! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu separei meus humores aqui, meus humores, né? Meus perfumes da linha Humor, tá? Eu não tenho muitos ainda, tá? Mas eu estou adquirindo aos pouquinhos, tá? Pra aumentar a coleção, porque eu amo a linha Humor, inclusive os frasquinhos, as embalagens, são muito fofinhas, gente. Não tem como não amar, né? Bom, se você já gosta de tipo de vídeo, já deixa aquela chuva de lá, que se você está vivendo pela primeira vez, se inscreve e ativa o sininho pra receber novidades, lançamentos e promoções no mundo da perfumaria. Bom, vou começar primeiro por um queridinho. Aliás, são todos queridinhos, gente. Vamos começar pela embalagem, que é muito fofa? Vou mostrar aqui o Humor de Salto Alto. Olha essa embalagem, rosê, né? Fosca, tá? Então não dá pra você ver o líquido de dentro, tá? Ela é toda opaca, olha essa coisa mais linda. Parece um saltinho, né? Um corpinho. Muito linda essas embalagens, gente. Muito linda. Ele é o Humor que ele vai e volta. A maioria dos humores vão e volta, vão e volta, eles continuam e voltam. Ele estava no site, tá, gente? Então, pra quem estava na minha lista de transmissão, eu passei quando ele voltou. Eu não sei se ele está ainda, tá, gente? Mas dá uma conferida que ele está sempre lá no site, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o meu link clicado no meu espaço digital e mais o meu cupom de desconto. O site todos, todos os produtos, mesmo presentes, promoções, lançamentos, vocês colocando no meu cupom, tem mais 10% de desconto. E fora, e vocês compram aí no sossego da casa de vocês, até seis vezes, sem juros, no cartão de crédito. Quer moleza? Só sentando na gelatina. E também vai estar aqui abaixo a minha lista de transmissão do WhatsApp. Se vocês quiserem receber novidades, lançamentos e promoções da Natura, me adicionem com a palavra Eu Quero que eu coloque vocês na minha lista de transmissão. Aí, quando essas belezuras aparecem, quando tem novidade, preço bom, a Natura, vocês sabem, que toda hora está fazendo promoções bombásticas. E eu estou sempre passando na minha lista de transmissão. Então, não fique por fora e me adicione lá, tá? Então, o meu primeiro aqui é o humor de salto alto, lindo, esse floral com tangerina, amêndoa, flores silvestres, fava tonka, baunilha, muito gostoso. A maioria da linha Humor são adocicados, tá, gente? Só que assim, eles são bem gostosos. A linha Humor tem uma fixação muito boa na minha pele. Eu não vou me aprofundar em cada um, porque todos já tem resenha aqui no canal, tá bom, gente? Então, coloca o nome do Humor lá no busca, dos que eu vou mostrar aqui, que vocês encontram aqui no canal, tá bom? Aí eu explico mais direitinho. Então, o meu primeiro aqui, o Humor de Salto Alto. O próximo queridíssimo todo, gente. Eu vou ficar falando queridíssimos, são todos queridíssimos. Que é o Beijo de Humor, já nesse frasco roxo e vermelho, tá? Ele já dá pra ver um pouquinho, ele já não é tão fosco, né, quanto o Humor de Salto Alto. Já dá pra ver um pouquinho o líquido dele, tá? Então, ele é um oriental, com ameixa, com toque cremoso do cacau. Um perfume bem quente, bem gostoso. Nossa, eu amo esse perfume, gente. Eu amo esse perfume, tá? Mas ele não tem nada assim infantil, tá? Ele tem cacau, mas ele não tem nada infantil, não. Muito bom. E a linha Humor é uma linha bem versátil, né? Que você pode usar de dia, de noite, né? Pra ir trabalhar, pra ir namorar, pra ir num evento, pra ir numa balada, num show. Enfim, são uma linha bem versátil, aquela linha que não incomoda as pessoas, tá? Então, vale super a pena. O próximo também, ele vai, ele volta. Ele estava no site, mas quando eu fui ver, ele já não tinha mais. Mas dê uma conferida lá no site, gente, pra ver se vocês encontram. Que é o Curtidas de Humor. Esse aqui, ele é extremamente docinho. Acho que dos que eu tenho aqui, esse aqui é um dos mais doces. Ele é um frutal moderado, com framboesa, amora, avelã, baunilha, pralinês, cedro e patchouli. Muito bom. O frasquinho dele já é um azul, meio degradê, já dá pra ver o líquido, ó. Escrito aqui, Curtidas de Humor. Olha que frasco lindo, que azul, com esse roxo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, se a câmera foca, olha. Coisa mais linda. O próximo já é descontinuado, mas como eu falo, tá, ele vai e volta. Lembrando que a linha Humor tem 75ml, tá, gente? Eu esqueci de falar. Esse aqui é muito lindo, que é o humor da minha vida. Nesse frasquinho azul transparente. Olha, tem um coraçãozinho aqui, todo fofo. Ele é um floral frutado, gourmand. Ele também é bem docinho, tá, com maçã, caramelada, especiaria, zambar, patchouli. Bem gostoso mesmo. Olha só que frasquinho mais lindo. Coisa, carinha da riqueza, né? E assim, gente, eu acho que a linha Humor é pra todos os tipos de mulheres, né? E homens, né? Desde o adolescente, desde a mulher mais adulta, né? Com mais idade. Muito bom, muito bom, gente. Muito bom. A linha Humor, pra mim, é uma das melhores, assim, que eu gosto bastante, né? Da Natura. E por último, o Humor Próprio. Esse aqui tá no catálogo. Esse daqui, eu acho que ele é edição que fica, né? No catálogo. Esse e o meu primeiro Humor, que eu ainda não adquiri. Estou esperando a promoção, né? O que que eu faço? Eu fico esperando as promoções do Humor, pra poder pegar. Então, Humor Próprio, com maçã, morango, cereja, cereja em calda, notas florais, com fundo ambarado, adocicado. Muito gostoso. Nesse frasquinho aqui, vermelho, ó, transparente também, ó. Dá pra vocês verem o líquido, ó. Muito fofo. Muito lindo, gente. Ai, eu amo, eu amo ele. Eu quero todo, gente, mas o dinheiro não dá. Não deixa. Muito amor, muito amor. Então, é isso. Deixa aqui nos comentários qual perfume da linha Humor que vocês mais amam, que vocês gostam, que vocês falam. Nossa, esse perfume aqui, ó, faz tum-tumzinho no meu coração. Bom, então é isso. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.